Música Salve rapaziada, salve muito Otário Se o verso é precário Você tá negado que você é um menino hilário Aí maluco eu sou competente Na real Fala muito na internet de frente Vai tomar um pau, otário Você tá ligado como é que é Meu mano, desculpa, hoje não aguenta nem com fé Então já era, arrima o cante e planta Conta com sua fé Mas agora eu mato você e sua santa Não adianta, eu já tô na minha Paga de banco, ideia de santinha Mas você tá ligado que eu rimo a reveria Porque nem se tivesse santa Seu rap amaria Aí, então não mete o louco Você tá ligado, meu mano, que eu não rimo pouco Aí, truta, você desanima E aí fala que você é um cabeça de droga Mas na verdade, droga mesmo é suas rimas Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Meu rap é droga, seu cuzão Então vou de biqueira em biqueira Traficando informação É isso Resgatando as vidas É isso Você é uma rapariga Maluco Você nem é favela Desnecessário Fazer um sonho Ficar falando dupla dela Porra Dupla dela Se juntar você e ele Eu chamo Desenro ela Aê Dois babaca Na moral Sua rima é franca Maluco na moral Você tá de brincadeira Seu rap é falar dos outros Vai tirar os moleque da biqueira Tá vendo? O rap é resgate E você não vai aguentar comigo hoje no debate Então é isso Barulho para as rimas do Cante Barulho para as rimas do Moita Mais uma vez Cante Moita Ega a mão para o Cante Família Ega a mão para o Cante Quem gostou das rimas dele Ega a mão para o Moita Treta Deu Cante Deu Cante 1 a 0 Cante Moita terminou Moita começa Eu quero ver Eu quero ver Sangue Tá nóis O caixa deu Parou? Nossa Mano Não sei quem trouxe esse beat Mas se cabe a mão E aí família Vocês estão desanimados E aí mano Vocês estão tirando E aí chega comigo assim Rua 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 Mais uma vez É agora Rua 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 Cante Você é impressionante O quanto é um moleque burro 100% ignorante O meu rap é uma arma Então segura Mesmo com ferradura Os disparos nos traçantes Aê meu parça Quero que você se foda Você sua banquinha Sua turminha toda Mano Vai tomar um Seu cu Porque eu tô sussu Aê E até lembrei que você falou que a Santa Maria Mas aí eu tô com os meus A Santa Maria é o rap que eu faço Mas o seu rap é denigri Até a imagem de Deus Tudo que você quiser nesse mundo Pode falar um monte de trocadilho de idiota Mas você não me ganha nesses 30 segundos Eu que faço minhas provações Tente me provar com ações Quais de vocês otários Que merecem os milagres meus Agora na rima você se fodeu sem dó Tá defendendo o pré dela Só porque os dois geram o mesmo pó Aê Você tá ligado Tá de brincadeira O grupo é o pré dela e o nog Você é o pó que eles cheiram Otário Já era meu mano Você toma uma surra Você dá pra lá Traficando de piqueira em piqueira Pra ouvir seu som Quem tava lá Ninguém Aí meu mano Você não vai além E eu te ganho Já era meu mano Pode ter certeza Na hora eu nunca o apanho Meu mano Você vai tomando uma surra Sua mentalidade Meu mano É de pessoa que é burra Sabia a morte No seu ouvido Ela sussurra Então vamos fazer a volta Essa moleque Você já tá ligado Barulho para as rimas Do Moita Barulho para as rimas Do Cunt Mais uma vez Moita Cunt Cunt Tchum Cunt